Agora nós vamos até Paranaíba, porque por lá vai acontecer o julgamento de um policial militar acusado de matar a mulher e o corretor em Paranaíba. Acontece nesta terça-feira. Alex Santos tem mais detalhes. O julgamento do policial militar ambiental Lúcio Roberto Queiroz, acusado de duplo homicídio qualificado em outubro de 2019, teve início nesta terça-feira. Lúcio seria julgado em 2021, mas foi suspenso por conta da realização de laudo de insanidade mental. O julgamento começou às oito horas da manhã no plenário do júri no Fórum de Paranaíba, que ficou lotado. O réu foi denunciado por duplo homicídio qualificado por motivação torpe e sem chance de defesa das vítimas. No caso de Regiane Rodrigues, ainda foi incluído o feminicídio como qualificadora. Familiares dos envolvidos acompanham o júri tanto de Lúcio como também de Regiane Fernando. O júri é presidido pelo juiz Edmilson Ávila. Já dos sete jurados, quatro são mulheres e três homens. Lúcio acompanhou o testemunho da delegada Eva Mairacogo, que investigou o caso a todo tempo de cabeça baixa. Ela foi a primeira a falar no tribunal. Trabalham na acusação o promotor Leonardo Palmerston de Oliveira e a advogada assistente Dayana Strege. Já na defesa, estava o advogado José Rosa, que acompanha o caso desde o início. A rua em frente ao local foi bloqueada e montado um esquema de segurança para o julgamento de Lúcio. Ao todo, 30 policiais foram destacados para a segurança. E, por conta do julgamento, não haverá expediente no Fórum de Paranaíba nesta terça-feira. E também não houve nenhum tipo de manifestação de ambas as partes. Preso em Campo Grande, no presídio militar, Lúcio chegou em Paranaíba na noite de ontem e dormiu no 13º Batalhão da Polícia Militar, em uma sala reservada para este tipo de situação. E, conforme a investigação policial, ele matou os dois por acreditar que estava sendo traído pela esposa.